Música Forte abraço a você amigo internauta, você que acompanha o site da Rádio Líder FM da Cidade de Ládio e você que acompanha também o site JC da Cidade de São Felipe nós estamos aqui na Cidade de Apuarema, mais um encontro com os radialistas, os comunicadores dessas emissoras de rádio que nós estamos na verdade fazendo aí uma integração, melhor qualificação e é isso que nós estamos buscando aí entre as emissoras melhor qualificação, melhor entretenimento para que os nossos ouvintes tenham a melhor qualidade nós estamos aqui ao lado do anfitrião, Joedson e fala um pouquinho sobre os eventos que já aconteceram e esses que vocês estão recepcionando aqui na Cidade de Apuarema, Joedson Olá Valmir, olá amigos internautas, ouvintes da Líder FM satisfação receber vocês aqui nos estúdios da Rádio Apuarema FM nós temos apenas 5 meses de implantada aqui na cidade e a gente já tem feito um diferencial bacana principalmente no fator programação a gente tem uma programação hoje diferenciada uma programação atualizada que não deve nada a rádio nenhuma se tratando de rádio comunitária a gente procura fazer tudo com o máximo em profissionalismo se tratando dos eventos aqui na cidade a gente já tem feito sim algumas obras sociais inclusive ajudando algumas pessoas que precisam de exames, de cirurgias e recentemente também a Rádio Apuarema FM ela realizou um concurso de redação aqui na cidade em parceria com a Secretaria de Educação que é um diferencial também na cidade que movimentou bastante dando incentivo àqueles alunos do ensino fundamental e também do ensino médio para que eles pudessem participar do primeiro concurso que foi também com premiação mais de 600 reais os alunos que participaram os seis primeiros ganhadores desses seis, dois já saíram com emprego temporário pela Prefeitura de Apuarema através do primeiro concurso que foi realizado pela rádio e isso dá uma satisfação muito grande para a gente Muito bem, em relação aos eventos que já aconteceram com a integração entre as emissoras de rádio na cidade de Valença na cidade de Gandu nós estamos aqui na cidade de Apuarema já tivemos também lá na cidade de Muniz Ferreira entre outras emissoras o que lhe chama a atenção para melhorar a programação aqui da rádio Apuarema? Principalmente é a união entre os presidentes de associações dessas rádios acho que quando se tem união tudo dá certo o que me chamou a atenção é que cada rádio que a gente visita tem algo diferente que a gente pode trazer aqui para a nossa emissora assim como nós temos e vocês vão levar também para as emissoras de vocês mas a gente tem percebido ali na cidade de Muniz Ferreira apesar de ser uma rádio também que está recém implantada na cidade que tem uma programação bacana tem uma turma legal e uma programação que dá gosto de se ouvir o que a gente fala sempre se você tem plástica, tem programação tem profissional empenhado para desenvolver aquele trabalho a rádio dá certo e tenho certeza que com essa união de radialistas de presidentes de associações das rádios a gente vai muito longe com as rádios comunitárias A expectativa de uma reunião aqui na cidade de Apuarema? A expectativa é muito boa, como eu já tinha falado a gente recebendo vocês aqui a gente vai poder dividir com vocês o que a gente aprendeu o que a gente tem em nosso estúdio a gente tem hoje não um estúdio top de linha uma coisa de primeiro mundo mas é uma coisa boa, quem vem aqui gosta a gente vai poder falar para vocês como a gente conseguiu trazer tudo isso para aqui apesar de ser uma cidade com pouco mais de 7 mil habitantes a gente vai falar também na reunião sobre a nossa plástica que é uma plástica muito boa a gente tem hoje voz padrão a gente tem o famoso vinhetão que entra antes do bloco de apoio cultural a gente tem as músicas que são todas de qualidade nossa programação hoje não toca qualquer tipo de música principalmente música de duplo sentido as músicas tem que ter qualidade o artista traz a música dele aqui antes da gente fechar qualquer coisa a gente analisa o áudio para ver se pode realmente ir para a programação ou não para que a gente tenha uma programação de qualidade muito bem, para você que está acompanhando o nosso site lembrando que esta união está integrando as emissoras a cultura da cidade de Sapeaçu a rádio São Felipe FM de São Felipe a rádio Muniz FM de Muniz Ferreira a rádio Alternativa FM da cidade de Nazaré a rádio Aratuípe da cidade de Aratuípe a rádio Lida FM da cidade de Laje a rádio Gandu FM da cidade de Gandu a rádio Prazeres FM a rádio que vai ser inaugurada já foi otorgada agora na cidade de Jiquiriçá também teremos a participação da rádio Itamari FM e aqui a rádio Apoerem FM então portanto essas emissoras complementando também com a rádio Rio 1 FM da cidade de Valência então essas emissoras nós todos estamos integrados no sentido de buscar qualificação e as reuniões estão acontecendo a cada período nessas emissoras meu caro Joedes, parabéns pelos estúdios aqui e a nossa estadia aqui na cidade de Apoerem já serviu como aula para alguma coisa a gente levar para as nossas emissoras e a rádio Lida FM da cidade de Laje continua à disposição de vocês também para fazer uma visita por lá Ok Valmir, muito obrigado, a gente que agradece e convida vocês a vir mais vezes aqui na cidade e gostaria de aproveitar também o momento e agradecer ao presidente da Associação da Rádio Comunitária de Apoerem Apoerem FM, o nosso querido Fábio Eça agradecer também ao Davi Júnior que é o diretor da rádio por acreditar no nosso trabalho a gente que já desenvolvia trabalhos em outras emissoras e assim que iniciou o projeto eles me convidaram para vir para esta cidade desencadear esse projeto aqui e hoje a gente está muito feliz com a Apoerem FM muito obrigado Muito bem, continue acessando o nosso site lider87fm.com.br pois aqui estamos sempre na cola da notícia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto